Eu tenho o prazer e a honra de conversar agora com o grande campeão mundial de futsal, Falcão. Tudo bem, Falcão? Tudo bem, é um prazer estar falando com você. Você que é cheio de títulos, qual é a maior motivação? Você já tem vários títulos mundiais, campeonatos, uma motivação maior para continuar no esporte? A motivação anda junto com a responsabilidade, né? Eu acho que de tudo que eu conquistei no esporte, a responsabilidade aumenta e vem junto, né? É importante você ter a consciência que você acaba sendo um espírito para muitas crianças, que os pais têm que ter orgulho de ver o ídolo do seu filho ser um exemplo de atleta. Então a gente procura sempre se manter no mais alto possível, né? A gente sabe que o atleta tem um prazo de validade, o meu está próximo, até porque eu estou com 35 anos já. Então eu sempre pretendo aproveitar cada ano como se fosse o último e tentar se manter no topo o mais tempo possível. Você falou em prazo de validade, eu queria saber se a aposentadoria já está nos seus planos ou você ainda quer continuar aí mostrando o seu futebol, que é maravilhoso, ou pensa em ser comentarista, alguma coisa assim? É muito cedo ainda, né? Eu sou um cara que vou deixar o tempo dizer o momento certo, né? Eu acho que com mais três ou quatro anos a gente consegue jogar em alto nível, ainda mais o nosso esporte, que tem essa facilidade de você sair para descansar quando quer, né? Você sai e volta, então o futsal te ajuda nisso. Diferente do futebol, que tem um momento que você não conseguir correr pelo menos 70 minutos, você não serve, né? Então o futsal tem essa facilidade, então eu sou um jogador que me cuido bastante dentro e fora de quadro, então pretendo jogar mais uns três ou quatro anos aí. E o futsal precisa de você, todos nós aqui precisamos de você. E sobre o Falcão Esportes, que é um projeto que ele tem, uma empresa de novos talentos, me conta como é esse projeto. Na verdade eu tinha um projeto desse em Jaraguá do Sul, por oito anos que eu joguei lá, onde a gente trabalhava com 400 crianças, né? Hoje em dia virou franquias, porque o atleta infelizmente não tem uma moradia fixa, né? Você vai para um time aqui, você vai para o outro ali, você acaba não tendo essa identidade. Então hoje são franquias que tem pelo Brasil, realmente é um sucesso, hoje com mais de duas mil crianças espalhadas pelo Brasil. A gente tem um controle sobre isso, para analisar a situação, o tratamento. A gente prefere muito mais que os professores saibam lidar com crianças do que saibam mais do esporte. Então a gente prefere que a criança vá para casa e goste do professor como pessoa. E depois o que ele vai ensinar também é importante, mas o mais importante é você formar caráteres, né? Então isso tem dado bastante resultados, a gente já está pegando os meninos aí para estar indicando para alguns clubes, mas o mais bacana é você estar com o seu nome relacionado às crianças. Muito bonito o seu trabalho, espero que ele consiga aí mostrar novos talentos mundialmente, nacionalmente também. E é isso aí, Falcão, muito obrigada pela entrevista, tudo de bom e boa sorte nesses próximos campeonatos. É isso aí, fica ligado ao nosso Esporte União. É isso aí, tá ligado ao nosso Esporte União.